Tá pagado hoje, pessoal do céu. O índice ontem fez raiva de muita gente, viu? Vou deixar mais embaixo aqui. A minha variação, cadê a variação de 0,5%? Tá aqui, né? Ele já perdeu a de 1, fez um pullback, vários pullbacks aqui e não caiu. Já entrei revendido aqui. Vou deixar aqui em cima desse pivôzinho aqui. Já entrou vendido. Ações sangrando, a não ser que você queira operar do lado da Vale hoje e contra os estrangeiros, né? Um bilhão e meio já, meu Deus. Olha o tanto de liquidez aqui pra baixo. Índice vendido, né? Dólar. Fiz uma recompra aqui, chegou a dar quase 2 pontos, né? Tá aqui, meu stop tá aqui embaixo. Se pegar, não tem problema. A gente não faz preço médio, não arrasta stop. Meu stop tá aqui, né? Abaixo da VWAP, né? Se pegar, não tem problema. Ele precisa perder a mínima, o fechamento e a VWAP pra pegar meu stop. Eita! 480 pontos, vai pegar. Vou descer mais um pouco. Vou descer, vou descer mais um pouco. Tava olhando o dólar. Nossa! Pegou. Pegou, não deu nem tempo. Eita, meu Deus do céu. 400 e poucos pontos. Pegou muito rápido, saiu muito rápido, né? Devia ter deixado aqui na variação de 1,6%. Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Vai pegar, vai buscar, né? Vou deixar aqui. Já pegou o meu stop, né? Não deu tempo de arrastar. Tava aqui olhando o dólar. O dólar vai sair do calor. Sai do calor. Olha lá, gente do céu. Não vai contra os estrangeiros. Olha lá, variação de 1,5%. Volta os vídeos e vê se eu não falei. Se ele vai perdendo a variação. Do zero, do cinco, do menos um. E agora, né? Meu Deus do céu. Lindo demais. Deixa eu mudar essa cor aqui. Deixa eu botar aqui um vermelho. E botar um verde aqui pra gente ver que a variação... Oh, menos 1%. Não, não entra em compra, não. Ah, vou pegar um pullback, vou pegar um fundo. Pega, não. Espera ele subir pra cair. Esse é o índice botando dinheiro no bolso de todo mundo. As ações sangrando. Eu não tô nem vendo fluxo. Não dá nem tempo. Eu tô operando só variação hoje. Variação e regra de coloração. Deu o cifrão. Regra de coloração e variação. Eu tô operando isso aqui, né? Sinais das linhas automáticas. Já perdeu lá de cima. Perdeu a rosa. Perdeu a rosa. Perdeu a azul. Vem buscar a rosa de baixo. Se ele romper essa rosa de baixo, vai cair, irmão. Vai derreter mais ainda. Viu? Olha o dólar, né? O dólar tentou violinar aqui se eu tivesse botado no zero a zero. Vou ficar escondido atrás da máxima aqui. Vamos ver se ele sobe mais um pouco. Estrangeiro, né? Estão comprados no dólar. Bora pra cima.